Oi, gente! Voltamos, né? Voltamos! E agora, nós vamos contar pra você, a melhor mulher vai contar, como ter um cabelo de sereia. Isso mesmo. Ter igreja do secretíssimo diretamente do fundo do mar. Só sereia, sabe? E como nós queremos que todos vocês sejam sereias, eu convidei essa maravilhosa sereia pra compartilhar seus segredos com a gente. Meu Deus! Nunca compartilhei antes. Chegou a hora. Chegou a hora. Então, na verdade, vou começar com o passo 1, que é o mais importante de todos. Que é o que a gente já tinha mencionado no último vídeo. Ser saudável de dentro pra fora. Não adianta nada a gente dar aqui milhões de produtos pra vocês e vocês não cultivarem um estilo de vida que vai trazer essa beleza. Porque, na verdade, a beleza é muito relativa, né? Sim. E tem gente que, às vezes, olha pra você e te acha maravilhosa, mas não é pelo que ela tá vendo externamente. Pode ser um pouco, mas se você tá transmitindo a sua luz de dentro pra fora, é assim, ninguém me explicava antes. É energia, né? É energia, sim. Então, acho que quando você para, pelo menos eu, quando eu... Eu nunca comi carne, né? Mas, quando eu parei com os derivados, eu senti, assim, que a luz que sai, assim, não só da sua energia, mas como na sua pele, no seu cabelo, no tudo que você faz, eu acho que fica muito mais radianos. Então, eu acho que esse é o passo número 1. Mudar a sua alimentação, tirar produtos que tenham sofrimento, que tenham dor e, sabe? Porque esses produtos, não só eles têm sofrimento e dor, mas eles fazem mal pro corpo. Fazem mal, sabe? Vão degradando cada vez mais o seu corpo. Vai oxidando, vai te envelhecendo. E não tem nada mais saudável do que o que vem da terra e da natureza. E o que a gente vai ensinar aqui não é 100% tirado da terra, né? Tipo, o colegre. Mas, é bem natural, assim, a forma que eu consegui, assim, depois de anos de experiência, de pesquisa, com várias tentativas que não deram certo. Então, foi o que mais deu certo pra mim. E eu compartilhei com a Raquel e ela também tá tentando. E ela também resultou. Tô tentando, não, tá gente? Tô fazendo. Sim. E eu ainda tô falando que eu vou acordar. E meu cabelo já melhorou, certo? Tem 3 semanas. Já melhorou, eu tô vendo. E olha, eu nem fiz a... A gente tem tudo que não cheguei na minha querida. Mas, assim, já melhorou. É, tipo, surreal. A Gravel também foi super incrível. Então, tô olhando pra baixo porque aqui tem vários produtinhos. É... O que que é o segredo? O segredo é, primeiramente, você vai escolher pra você uma lavagem que seja bem adequada, mas que não seja camuflada. O que eu quero dizer com isso? A lavagem com shampoo, ela camufla a limpeza. Ela tira, suga todo o óleo do seu corpo cabeludo e você sente que por tirar o óleo, tá limpo. Mas, na verdade, você não esfregou da maneira certa, você não tirou a sujeira de cima pra baixo. Então, isso é limpeza, né? Não é você passar um produto e achar que ele vai, né, evaporar todo o sujeiro. Tipo, tipo de velaque. Sim. E ele só vai, assim, piorar o seu cabelo porque ele vai tirar o seu óleo natural e vai pedir o seu corpo pra produzir cada vez mais. Então, o seu cabelo vai ficar mais oleoso e vai ficar cada vez mais seco, precisando também de mais produtos. Sim, sim. É um ciclo vicioso. Você entra nisso e você não sai nunca mais, assim, se você não despertar e se conscientizar, né? Porque, tira, põe o shampoo, tira o óleo. Aí, põe o condicionador. Aí, fica seco. Aí, põe o condicionador. Aí, continua seco. Aí, passa a máscara uma vez por semana. Aí, vai no salão. Aí, não sei o quê. Aí, põe o shampoo. Aí, tira. Aí, vai. Não, 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 não. Põe o shampoo. E eu era assim. Eu era assim, gente. Assim. Todas nós, né? A gente sempre passa por isso. Mas, enfim. Então, escolha uma limpeza que realmente funcione e que não agrida o seu cabelo. Eu escolhi, pra mim, lavar com água, né? Que a gente chama de water on. Mas eu saio um pouco do water on, porque eu uso outras coisas, né? E aí, pra lavar com água, você precisa que ela seja um pouco mais do morno pro quente, assim. Eu conversei com o meu cabeleireiro, que ele estuda muito, assim. Eu confio muito nele. E ele me falou que, assim, não tem problema você lavar com água de morno pra quente. Porque, assim, o seu couro cabeludo e o seu cabelo, eles são resistentes o suficiente pra aguentar aquilo no processo de lavagem. Mas, em seguida, você tem que utilizar uma água fria, de gelada, assim. Porque a água quente, ela vai abrir a fria do cabelo. Então, ela vai permitir que o óleo saia com mais facilidade. Tá. E pra ele não ficar poroso, que todo mundo fala assim, nossa, você lavar com água quente, então, não vai ficar poroso. Não, é porque você não usou água fria depois pra fechar. Sim. E o cabelo, ele abre tanto com a temperatura ou com o pH, né? Ou com os dois. O pH básico, né? Alcalino, ele vai fazer com que a fibra do cabelo abra. E por isso muitas pessoas usam bicarbonato. Se você sentir necessidade, se tiver muita oleosidade, quiser passar, sei lá, de 15, 15 dias, uma vez por mês, pra dar aquela limpeza mais profunda, eu aconselho porque vai dar essa abertura maior por causa do pH. E diluir em água, né? E diluir em água, assim. Mas eu não indico ficar passando todo dia que você vai lavar, não, porque isso vai ficando muito bonito. E aceca muito. Tira muito óleo, tá? Então, eu não indico. E, assim, se você precisar mesmo, né? Tem gente que tem ceborréia, né? Que é aquela casca. Então ele ajuda pra bater, assim. Então, a gente tem 15 dias, uma vez por mês, sem te assumir necessidade, assim. Tem gente que tem dificuldade de aplicar. Eu sempre usei, quando eu fazia no pool, era um borrifador, sabe aquele borrifador assim, né? Eu diluía e colocava no ar e eu fazia assim, uma coisa boluda. Era muito mais fácil de aplicar. Nossa, eu não fazia assim. Pegar um copo, tipo um copinho. Então, porque aí você faz aqui, aí sempre falta aqui isso. É. Aí eu sempre apliquei com o borrifador, eu achava melhor. É melhor. Então, você faz a limpeza, né? Lembrando que você desembaraça o cabelo antes de entrar no chuveiro. Gente, eu vou dar uma dica que não é patrocinada. Não, mas é maravilhosa. Mas é muito paixão. Eu descobri, eu não vivo sem. Inclusive, se quiser patrocinar a gente, a gente não se rejeita não, tá? É a Wet Brush, que é uma escova que parece escova de boneca, assim, não dá nada por ela. Ah, tá. Mas, sério, gente. Ela tem um... Nossa, ela é muito maravilhosa. Eu acho que ela tem uma pedra. Eu não sei se é um marro, sei lá o que que é. Isso aqui é uma pedra que ela tem uma... Como é que fala isso? Magnetismo. Magnetismo, é. Então, o nosso cabelo tem íons positivos. E ela também tem íons positivos. E aí, quando você junta positivo com positivo, você afasta. É... O que é assim? Não é isso? O oposto se atrai em semeidência. É, né? Então... Aí, o que que acontece? Por ser igual o magnetismo, aí ela afasta os fios do cabelo. Então, fica muito mais fácil passar e desembaraçar. Tipo, mágico. Então, você pode desembaraçar o seu cabelo sem lavar, que não vai quebrar o cabelo. Então, sempre. Isso. Antes do banho. Antes do banho. E aí, você vai lavar com água de nó, né? Pra quente. É... Bem o couro cabeludo, assim. Esfregando muito, tirando a oleosidade. E assim que sair, você vê que saiu bastante do couro cabeludo, você vai puxar. Da raiz, pro meio, até onde você conseguir arrastar a oleosidade. Isso vai fazer com que a oleosidade saia do couro cabeludo e vai distribuindo pro resto do cabelo. Então, assim, não vai ficar aquela concentração que te incomoda, né? Porque, na verdade, esse óleo não é prejudicial. Ele não é sujeiro. É um mecanismo natural do seu corpo para proteger o seu filho. Então, o que a gente quer é espalhar, né? E não tirar. Sim, é. Então, é isso. Você vai fazer isso. Se precisar usar o bicarbonato, aplica nesse momento, né? A última vez por semana, a última vez por dia, a última vez por mês, né? Uma vez por semana, eu acho muito já. É ruim, eu também acho. Assim, o mínimo possível. O mínimo possível. E aí, você vai lavar o cabelo. Sentiu que lavou? Tá ok? Aí, o que você vai fazer? Você vai usar uma máscara. Por que a gente usa a máscara no cronograma? Porque a limpeza é só para limpar. E o nutriente, para quem quer ter cabelo de sereia, que é o que eu considero, sei lá, daqui para baixo, né? Então, daqui para baixo já não chega o nutriente da raiz. É muito longo, Fih. É que nem podar um árvore. Você tem que ficar podando para que o nutriente consiga chegar até o fim. Então, para a gente não ter que cortar o cabelo, a gente coloca em forma externa mesmo, né? E o cabelo precisa de três etapas. Ele precisa de hidratação, nutrição e reconstrução, tá? Essas três etapas você vai fazer separadamente. Você vai fazer junto, porque eu não... Eu já vi produtos que unem os três, né? São produtos químicos e usam nanotecnologia. Então, não é o nosso caso, assim, tá? E a gente vai fazer isso devagar, que é um processo lento. Não é que vai mudar seu cabelo, sabe? A gente vai mentir que vai ser de hoje para amanhã. Não. Mas é um processo que, para mim, funcionou muito, assim. E em um ano eu já estava com o cabelo muito velho, assim. Eu saí de dreads naturais para cabelo de sereia e tá tudo bem, né? Sabe? Não precisei esperar tanto. Então, o primeiro passo que você vai usar é a máscara de hidratação. Isso aqui é um quadro de hidratação. Sorte com o cabelo de copo de hidratação. Tá. Então, primeiro a Raquel vai colocar aqui na tela um quadro do cronograma capilar. A gente começa, né? Toda semana a gente faz, aplica uma máscara. Parece complicado, mas isso você vai começar a fazer e vai simplesmente fazer parte da sua rotina, assim. Então, no primeiro dia que você lava, você vai escolher dois dias para lavar o cabelo. Ou três, né? Dependendo da sua necessidade. Então, no primeiro dia da primeira semana, você vai sempre começar com hidratação. Toda semana, os primeiros dias de todas as semanas, hidratação. E aí, no segundo dia da primeira semana, você vai começar com nutrição. No segundo dia da segunda semana... Primeiro dia da segunda semana. Sem hidratação. Né? Nos primeiros dias... Ah, entendi. Tá. Sem hidratação. Tá, ótimo. O segundo dia da segunda semana vai ser nutrição de novo. E do da quarta semana também. O único que vai mudar vai ser o da terceira semana que você vai escolher para fazer reconstrução. A gente faz assim para poder sempre manter o certinho, né? Quando a gente junta quatro e quatro. Enfim. Então, a reconstrução você vai fazer uma vez no mês só. E o resto você vai fazer com hidratação e nutrição. Então, vamos supor que a gente escolha para lavar o cabelo na... Sei lá, que dia que você faz? Sei lá, domingo e quinta. Então, domingo você vai fazer hidratação. Sempre. E na quinta, você vai variar nas primeiras duas semanas nutrição. Na terceira semana, reconstrução. E depois vai voltar de novo. Tá? Nutrição. Como se os domas. Mas na prática é simples. Então. Só escolher. Se você precisar lavar três dias por semana. Lula, eu sou, sei lá, maratonista. Corro todo dia, não dá. Tem que lavar três vezes por semana. Então, a única coisa que você vai mudar é que você vai repetir o primeiro dia. Então, se o seu primeiro dia é sempre hidratação, o seu segundo dia também vai ser sempre hidratação. E o terceiro dia você mantém com a variância. Variável. Variável. Com a variável. Então, sempre assim. Então, a gente falou, tipo, segunda, quarta e sexta. Nutrição, nutrição, hidratação. Ou hidratação, hidratação, nutrição. Ou hidratação, hidratação, reconstrução. Isso. Tá. Então, é isso. E tentar, mesmo que você seja maratonista. Tentar muito. Ah, conseguir, né? É. Fazer. 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 É porque, assim, gente. Essa moça aqui, ela é professora de hot yoga. E hot yoga, pra quem não sabe, sua muito. Então, assim, ela também sua muito. Ela precisa, né? Ela sente que ela precisa lavar o cabelo. Mas a gente tem que lavar o cabelo o mínimo possível. Porque lavar o cabelo, sabe? Tira muito a proteção dele. Gente, por exemplo, hoje até é alto. Sim, tá óleo. Meu cabelo tá, tipo, ok. Assim, né? E o que que eu tava fazendo? Quando eu tava na hora, eu tava lavar, tipo, quase todo dia. Não precisa. Não precisa. Não precisa. E o seu cabelo vai acostumar. No início, você vai sentir a necessidade, assim, mais segura, sabe? E aí você vai descobrir que o seu cabelo pode ficar muito tempo sem lavar. Isso não vai te deixar magenta, sabe? Ou é anti-higiênica. Na verdade, isso é mais natural e mais correto de se fazer. E não vai ficar com os quebra de cachorro manhado, a gente promete. Promete. Sim, garanto. Não fica. Você pode suar. Você pode fazer o que for que, gente, tenho certeza, mas ainda vai ser. Não vai ser uma óleo de uva. Não, eu não faço perfume, sabe? Porque eu tenho alergia. Eu também. Mas aí todo mundo que me abraça fala assim, nossa, você está cheirosa. Aí eu falo, então, eu acho que o cabelo. É. Porque eu lavo duas vezes por semana, ou às vezes três quando eu preciso muito, assim. Então, fiquem seguros disso. Então, pra não ficar muito longo do vídeo, vamos lá. Que é a hidratação. Hidratação. O primeiro passo, né? O que é que é hidratação? Você levar, devolver água pro seu cabelo. Só que não é só água. A gente vai levar alguns nutrientes e glicose, tá? Toda célula precisa de glicose pra se alimentar. E as células do cabelo, elas também. E elas precisam de água também. Então, a gente vai devolver a água pro cabelo. Vai devolver glicose e nutrientes, tá? Isso a gente chama de hidratação. Eu utilizo frutas. Que eu acho que é o jeito mais natural, mais gostoso de fazer a hidratação. Tipo, os antigos mesmo faziam. Então, eu gosto muito. Mas se você preferir fazer com uma máscara natural, que seja vegana, por favor. Você pode fazer isso, tá? Pra você poder colocar a fruta dentro do seu cabelo, né? Colocar os nutrientes dela. Você primeiro precisar abrir a fibra do cabelo com a lavagem. Sim, a lavagem com a água quente, do jeito que a gente tinha explicado. E com a fibra aberta, sem jogar água fria, tá? Pra deixar, a gente vai manter ela aberta. E vai colocar a nossa máscara de hidratação. Essa misturinha mágica. Fazer ela antes de levar pro banho. É. Faz muito rapidinho, sério. Muito rápido. De quando a gente estirou, eu falei, nossa, meu Deus do céu. Não, não é super fácil. Muito fácil, muito rápido. E se você quiser conservar na geladeira, tem algumas coisas que você consegue. A hidratação eu não indico muito por causa da fruta. Então, ela oxida e fica preta, assim. Não é muito legal. Não é muito bom. Então, pra você colocar a fruta, você vai precisar de glicerina. A glicerina, ela é um produto de óleos hidrolisados. Hidrolisado é quebrado a molécula ali. Então, eles quebram a molécula do óleo e aquilo fica abertinho. Então, fica faltando uma molécula pra poder fechar, sabe, o grupo. Eu não sou engenheira química, então não vou explicar isso, assim, mais cientificamente. Ela que vai levar a água e os nutrientes pra dentro do seu cabelo. Ela é tipo o caminhãozinho, assim. Você quer fazer uma entrega de alguma coisa. Ela é o caminhãozinho. A glicerina é o caminhãozinho que vai levar a entrega. Pronto. E aí, você vai... Glicerina vegetal. Vegetal. Isso. Você vai colocar... Você tá colocando duas colheres pro seu tamanho? Não. Não. É. Assim, você pode colocar de uma ou duas colheres, mas eu acho que uma já é suficiente. Pra meio abacate. Meio abacate pequeno, tá? Se for um abacate grande, você coloca um par. É... Você vai, primeira coisa, bater o abacate e colar o abacate. Pode ser num pano, pode ser num voal, ou numa beleirinha fina. Porque se você deixar um pedaço, não vai ficar difícil de tirar, principalmente se você tiver cabelo cacheado ou crespo. Então, vai ficar muito difícil. Ah, por favor. Bata um picô. Bata um picô. E aí, misture uma colher de cicerina vegetal e pra dar uma consistênciazinha e ficar mais fácil de levar pro cabelo e também porque ela é rica em glicose, né? O amido de milho. Raquel colocou aqui no botinho, tudo bonitinho. Então, gente, porque assim, eu fui viajar e eu ia ter que lavar o cabelo. Então, assim, eu levei, né? Gente, olha que espaço que você compra na mala, assim. E o amido de milho, você compra em qualquer lugar. Você não ia chegar em São Paulo e comprar um pote de amido de milho, só pra usar uma mulher pra lavar o cabelo, né? Sim, tudo que ela precisa. Então, beleza. Pra duas semanas, isso aqui. Né? Só faltou a queratina. E você não vai ficar mais de duas semanas. Você não precisa fazer viagem muito longa. É, não é muito pouca coisa. Enfim, misturou e mistura uma colher de amido de milho, tá? É, mistura e leva de água. É, normalmente o abacaxi tem pouca água. Se fizer, por exemplo, com mamão, aí eu acho que você nem vai precisar de colocar água. Mas aí, se for um abacaxi, por exemplo, ele tem memes, né? Então, coloca uma colher de água, sinta se precisa ou não. Depende também se a fruta tá muito cheia de água ou não. E aí, faz a misturinha e leva pra panela, de preferência antiaderente, porque, né, senão vai dar pro trabalho, a gente não quer. Então, coloca na panela e pronto, já leva pro potinho. Tá, gente, é verdade. Evita colocar quente no cabelo, tá? Deixa, assim, morninho ou frio. E pronto, passa no cabelo, fica de 15 a 30 minutos. Passa mais, tipo, do que pra baixo. Do meio pra baixo. Se você passar em cima, vai ficar pregando, assim. Então, eu não indico muito e também não precisa, porque já tem nutriente da sua raiz, se você estiver se alimentando bem. Então, assim, não precisa, tá? Do meio pra baixo. Passa, faz uma trança frouxa ou um coquezinho e, sei lá, vai depilar a perna. Vai ler um livro. Praticar yoga. Não sei. Faz o que você quiser. Vai meditar. Ah, isso. E aí, fica até 30 minutos com ele no cabelo e pronto. Depois, é só você levar e chabar completamente. E aí, eu faço a mais cor, tem que dar a tirar. Isso. Faço a escova. Vai passar na escova. Tira completamente. E tira tudo. Não deixa pedacinho, porque quando tem fruta, eu amo se dano muito rápido. Então, não deixa nada, só deixa absorver mesmo o que precisou e pronto. E depois fecha a cutícula. Como? Vinagre de maçã. Vinagre de maçã e água? A fria. Gelada pra fria. É. Isso mesmo. É. Porque aí a gente vai fechar a fibra e não vai deixar aquilo que a gente acabou de fazer sair. Porque eu vejo muita gente falando assim, nossa, aquelas receitas dos antigos, de passar bacacate, cenoura. Ah, não funciona tanto nessa na hora. Mas é isso. Não fechou a fibra. Não abriu. Não deixou absorver. Não fez a molécula lá completinha com a glicerina. Então, assim, faz, experimenta e vocês podem contar depois. Contem pra gente o resultado. Deixem tudo nos comentários, dúvidas, perguntarem por isso. Parte 2. Já acabou, não? Já. Só tem uma coisa que a outra vez você falou. Se quiser deixar o cabelo mais liso, coloca o suco. Ah, assim, é, se quiser, se quiser deixar o cabelo mais liso. Não, a gente não vai comentar porque o seu cabelo é mais do outro jeito que ele é. Se o cabelo for recheado, meu Deus, é maravilhoso e aproveita isso. Então, é, coloca, quanto mais açúcar você colocar, mais glicose, quanto mais glicose, mais seu cabelo ficar liso. Então, porque separa a molécula iônica lá. Eu devo estar falando tudo errado. Esse é um gênero que vai me xingar sobre isso. Não deixe. Bom, deixa mais liso. O que importa é o resultado final, tá? Sim, deixa mais liso. Deixa o que o universo faz aí com o seu cabelo, o processo dele e tal. Aham. Tá. Então, é isso aí. Eu passo no hidratação. E o vinagre de maçã, joga direto no cabelo. Não precisa diluir. Não precisa diluir. Não precisa diluir. E é isso. Se você não sentir necessidade, eu não sinto. Não enxágua. Deixa lá. É, eu gosto de deixar porque quanto mais o vinagre estiver no seu cabelo, mais brilha depois. Principalmente quando joga só assim, nossa, tô brilhando muito. Então, deixe o vinagre, tá? E não fique cheirando também. Mal. Eu acho. Então, esse foi o primeiro passo chamado hidratação. Vamos ao segundo passo. Nutrição. Nutrição. A nutrição, ela é até mais simples porque você vai pegar um óleo e pronto. No caso aqui, a gente pegou óleo de coco. Eu gosto muito de hidratar com óleo de coco. Não vou conseguir abrir. Então. Nenhum. Eu acho que eu tô fraca. Eu acho que é porque... É porque eu passei, tava no avião e aí tem que tipo soltar o ar de dentro, sabe? Não, tudo bem. Não importa. Isso aqui é óleo de coco. É óleo de coco. Você pode pegar qualquer óleo vegetal. Pode ser azeite, pode ser óleo de amêndoa, de uva, de abacate. Né? O óleo que você quiser. Eu gosto muito do óleo de coco, porque ele é muito nutritivo. E eu acho também que ele dá um ar praião pro cabelo, assim. Eu gosto muito. Então, eu uso óleo de coco. Você vai fazer a mesma coisa. Lavar, abrir a molécula, ok? E vai passar a misturinha de nutrição. A misturinha de nutrição vai ser a mesma quantidade de glicerina. Vai colocar uma ou duas colheres de óleo de coco depende do tamanho do seu cabelo. Eu, normalmente, coloco duas, porque meu cabelo é bem grande e bem cheio também. Então, eu coloco duas. Eu coloco uma, porque meu cabelo não é muito cheio. É mais ralinho, né? É. E aí você coloca e depois amido de milho pra fazer a misturinha. Ou se você não... Eu não sinto que precisa. Mas se você sentir que é muito uma consistência de creme, então coloca o amido. E eu não sinto que precisa, então eu deixo ele bem oleosinho. Tá. Você também faz isso? Eu tô botando. Agora tá no meu botão. Então, assim, você sente, assim, o que você prefere. Mas pela consistência do amido de milho. Se você colocar o amido de milho, leva pro fogo. Se não, não precisa. Tá? É só misturar e mais fácil ainda, né? Nossa. Aí leva essa misturinha e passa a mesma coisa. Gente, pelo amor de Deus, não passa isso. Pelo amor de Deus. Não passa. Não passa um de coco na raiz. Senhor, por favor. Gente, não faça isso. Vai ficar, tipo, igual uma panela de pintar alguma coisa. E vão querer ficar passando seu cabelo. Vão querer. Você não vai fazer isso, por favor. Passa, assim, tipo, do meio... Do meio pra ponto. De preferência, abaixo do meio pra ponto. É onde realmente precisa que você sente que fica seco o poro do seu cabelo. Então, leva. Prontinho. Pesa uma trança, um coque. Usou seu tempo ali de 15 a 30 minutos. E pronto. Se você quiser ficar mais tempo, eu indico, tá? Quanto mais tempo com o óleo, mais o seu cabelo vai ficar bonito. E vai ficar meio sedoso. Vai dar aquela dúvida. Então, se você puder dormir de um dia pro outro com ele, você não precisa fechar a fibra do cabelo. Você pode colocar, fazer uma trança, um coque. De preferência, bem bambinho, porque a gente quer mofar o cabelo também. Então, deixa bem bambinho. E pronto. Seu cabelo vai secar naturalmente. E aí, no outro dia, a sua fibra ainda vai estar aberta do cabelo. Então, você vai e tira completamente o óleo com água quente. E depois, água fria. Pra fechar. Ótimo. Depois, um dia depois, costuma ficar mais liso. Eu sinto. Depois é muito sal. E é isso. Aí, você sente, assim, é... Quantas vezes você vai fazer a hidratação, né? Se vai ser uma vez ou duas vezes em uma semana. Mas, é isso. Normalmente, é só no segundo dia. Da primeira, segunda e terceira semana. E quarta semana. Então, pronto. Bem simples. Então, isso é a nutrição. Nutrição. Agora, vamos para o terceiro passo, que eu nunca fiz. Eu não tenho. Eu quero mostrar. Sim, a gente não tem aqui. Não sei, pessoal. Mas, é... Então. A gente usa proteína pra poder... Tudo que dá forma é proteína. Em todo o nosso corpo. Então, seja pra sustentar as hemácias. Seja pra, sei lá, fazer a fibra muscular. Ou seja pra... Pro cabelo. Então, o que fecha essa... Dá forma, né? Dá forma. Faz a... A capinha, assim, é a proteína. O cabelo não é diferente. E a gente usa, né? A que a gente tem naturalmente, que é a queratina. O nosso cabelo, né? É realmente a queratina. Só que, quanto mais... Quanto maior o seu cabelo, mais ele vai perdendo essa capinha dele. O detetor. E aí, o seu cabelo vai ficando cada vez mais fino. E se você sentir que o seu cabelo tá muito fino na ponta, significa que o seu cabelo precisa de ser reconstruído. Que você precisa devolver com proteína. Eu preciso. A Raquel ainda não fez. Eu acho que o que ela mais precisa agora é reconstruir. Tô calma. Tá vendo aqui, ó. O cabelo dela começa aqui cheio. Não consegue ver minha mão do outro lado. É. E rapidinho, você já vê a minha mão do outro lado. Geratina, minha filha. Chegue. Correios. Sim. Como assim? Você tá de greve. Eu preciso da minha queratina. Entendeu? Tô desesperada. Então, assim. Quando... Tá vendo? O meu... Eu faço bastante reconstrução. Então, olha. Por mais que você vai passando a mão, ele mantém a falta. Mantém. Tá? E no final é mais assim por causa do corte mesmo. Mas é isso. Ele mantém a falta até o final. Isso é o que mais as pessoas que deixam o cabelo crescer têm dificuldade. Porque começa a ficar assim, a pessoa já vai... Corta. Então, ela não consegue deixar o cabelo de sereia. É um serear, né? Gente. Sim. Por favor. Um serear. Juntos. Você é na Califórnia. Não. Não. Corta. Um mundão só. Então... É o mesmo princípio, né? Sim. Mas antes eu quero falar uma coisa muito importante. Eu recebi a informação de que existem pessoas... Pessoas não, empresas. Que utilizam as sobras das carnes e das físceras dos animais para pegar a queratina. Que louco. E mesmo assim, eles tiram do besouro, eu acho. De exoesqueleto que tinuso, que são os animais que têm aquela casca. Então, a maioria da queratina encontrada no mercado é animal. Então, a gente não quer essa, né? A gente quer a vegetal, que é retirada de duas vezes das plantas. Então, é bem tranquilo. E você acha muito fácil na internet. Em algumas drogarias também. Eu acho fácil em drogarias maiores. Essas parecem um supermercado grande. Você sempre acha. Ou na internet. Eu indico a da Lola. Mas eu comprei aqui. Não é patrocinado também. Lola, se quiser também. Por favor. Mas assim, eu indico essa porque eu sei que é vegetal. E não testem animais. Não adianta não ser animal e testar em animais também. Então, procura uma marca que seja completamente vegana. Tá bom? Então, você vai fazer a mesma coisa. Você vai uma vez por mês. E, gente, isso faz o pior de todos. Porque depois o seu cabelo fica um pouco mais durinho. Mas é normal. Porque ele tá devolvendo aquela consistência pro cabelo. Então, não vai ficar sedoso. Não vai ficar, sabe? Aquela coisa que você pega e... Ai, meu Deus. Que macio. É, tipo, fica depois da... Da produção. Não, com o tempo... É. Depois da produção é maravilhoso, né? É. Só que, então, fica mais durinho mesmo. Mas é importante porque a gente quer a consistência, né? Também. Então, não se preocupe se o seu cabelo ficar um pouco mais durinho. Um pouco mais difícil de desembaraçar. É por causa da brinqueira. Tá bom? Então, mesma coisa. Você vai lavar normal. Abrir a fibra do cabelo com água quente. E vai fazer a sua misturinha com... Glicerina. Glicerina. Uma colher de glicerina. Uma colher de queratina. Gente, se o seu cabelo for pequeno, usa pouquíssima queratina. Tá. Porque a pretenda a gente precisa de muito pouco, assim. Só algumas gotas já fazem total diferença. Eu acho que uma colher já é muito, assim. Pra quem tem um cabelo tipo o seu, assim. Eu acho que eu usaria uma colher de sobremesa, sabe? Que é uma melancinha. Eu colocaria uma colher de sobremesa. E coloca uma misturinha. E a mesma quantidade de glicerina? De glicerina? Igual. Que era a tira ou a matéria. Tá. E coloca o amêndo de milho. Pra poder fazer a consistência. Faz a misturinha. Leva pro fogo. Normal. Gente, é muito rápido também, né? Se deixar passar do ponto. Rápido, gente. Se deixar passar do ponto no fogo, eu acho que vai ficar muito pelotudo, né? Sim, não, gente. É muito rápido. É bem... Muito. Não acho que não é nem um minuto. Não é um minuto. É segundos, né? Porque é quantidade pequena, sabe? Então, esquentou, tá bom. É muito rápido. Fez isso. Pronto. Levou pro fogo. Já tá com a sua misturinha. Faz isso sempre antes do banho, né? Que vocês não vão parar o banho pra isso. É uma coisa esfriando. Sim. Uma coisa esfriando. Leva pro cabelo. Fica de 15 a 30 minutos também. Esse não precisa ficar muito tempo, porque a proteína abraça muito rápido. Principalmente se você estiver precisando muito. Então, 30 minutos já é mais o suficiente, assim. Leva pro cabelo. E depois, só tira. Tira completamente também. E água fria e me dá a estimação. Aqui, tem um detalhe, né? Quando a gente sai do banho, normalmente o nosso cabelo, ele precisa... Precisa de uma finalização. Principalmente cabelo cacheado e longo. Então, eu indico muito algumas coisas, assim, que eu uso. Por exemplo, se você tem um cabelo cacheado, de cacheado 2 a crespo, eu indico que você use alguma coisa pra modelar o cacho. Tem uma classificação, assim. Eu acho que é de dois mesmo, que é um cacho... Não sei se isso é um ou dois. Não sei. Eu sei que o cacho começa a ficar bem assim, né? Não, mas não fica. Então, o cacho que começa, você precisa dessa modelagem. Então, mas eu acho que se você usar, acontece. É? Que é o gel de linhaça. Ah, sim. O gel de linhaça, você vai usar uma colher de linhaça pra meia xícara de água. Então, coloca no fogo, mistura. E eu acho que... Espera levantar fervura e desliga o fogo. Espera uns 3 minutinhos. Você vai ver uma consistência de gel, assim. Aí você cola e linhaça. Pega aquela linhaça e faz um descontinho. Não sei, mistura com qualquer coisa. Não joga fora, né? E aquele gel que você usa no cabelo. Você pode usar do meio pra baixo e fazer aquela modelagem que vai ficar todo cacheadinho. As meninas que tem cabelo de 2 a crespo podem separar mechinhas e fazer mechinha por mechinha. E esperar secar completamente. Quando secar, aí abre. Aí vai ficar completamente cacheadão. Ai, que lindo, né? E eu vejo muitas meninas com a cabelo crespo que eu digo, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Que faz essa finalização. E fica perfeito. Fica toda sabedurinha, assim. Tipo, se tivesse passada de gelatina mesmo pra cabelo. Então fica maravilhoso. Não fica babando. É só se esperar secar completamente. Se quiser pode ajudar com o secador ou o difusor. Pra não, né, separar tudo. Não é isso. E agora, pra quem não tem o cabelo de liso ao cacheado 2, óleo de uva, que é o meu amor. Eu não fiz o senso. Você acha que se eu precisasse, sei lá, viajar pra um lugar que eu não fosse voltar, eu ia levar uma caixa de óleo de uva, assim? Porque... Nossa, tem cheiro de chiclete, de palo, sei lá. Ai, tem cheiro de... Meu Deus, eu não gosto. E bora cheirar pra eu tirar. Nossa, muito bom. E essa cor, assim... Não, olha. Eu nem que não vai dar pra ver. Mas enfim, vocês comprem um óleo de uva. Eu indico ou da Pharmax ou da Ideal, que são marcas que a gente pesquisou e que não testam em animais. Então, passem também do meio pra baixo. Ou onde você sentir necessidade de finalizar o cabelo, né? Onde tá porosinho, assim. Mas não passe com ele molhado, não. Espera, tá quase seco. E pronto. Passa. E, tipo assim, pode passar nos outros dias também, que vão lavar. Se você gosta de usar secador do Babyliss, passa antes e depois finaliza. Que vai ficar bem brilhando, assim, do início até o fim, né? Do início, porque ele vai ficar maravilhoso. E o fim, porque não perde. Então, pronto. Assim, é isso mesmo. É muito simples. Pode parecer complicado, assim. Porque a gente fez passo a passo, né? É. Mas é muito simples. Muito. E vai fazer toda a diferença. Eu acho, assim, que, por exemplo, agora, eu cheguei num momento em que eu tô tendo pouquíssimo tempo. Assim, pouco mesmo. Eu fico, assim, e às vezes, minhas amigas ficam assim, ó, Lúlia, você não quer lavar o cabelo, não? Porque não tem tempo, sabe, de lavar o cabelo. E eu chego em casa, meia-noite, e eu fico assim, meu Deus, eu durmo, vou lavar o cabelo. Porque não tem como você lavar o cabelo e dormir, né? Porque eu molhado. Então, eu tenho que escolher entre dormir e lavar o cabelo. Então, tá sendo muito difícil, assim. E eu tô fazendo os passos certinhos. Mas eu já, eu acho que eu cheguei num momento, assim, que o meu cabelo, ele já recuperou tanto que eu consigo manter só, às vezes, com hidratação e eu vou despercebendo também. O cabelo, você vai percebendo, fazendo esse processo, quanto que ele precisa de reconstrução, quanto que ele precisa de hidratação e nutrição. Então, eu vou fazendo de acordo com o que eu, sabe, sinto, assim. E tá dando tudo certo, né? Eu acho que vai chegar um momento que você vai ficar mais livre. Com certeza. E não vai precisar fazer esse trabalho todo, toda semana. Acho que o princípio, o começo, assim, é mais trabalhoso. É você recuperar. Exatamente. Porque, gente, igual eu falei, no meu cabelo, assim, eu já fiz muita coisa, assim, muito com ele. Então, assim, né, tipo, uma maneira de perdão pra ele, vou fazer um trabalhinho. Mas eu sei que depois, assim, depois é o número um, fica meio que automático, né? Entra na rotina e tal. Eu, por exemplo, não consigo lavar cabelo sem uma máscara. Eu, sabe, eu fico, tipo, preciso de alguma coisa, hein? Aí eu sinto, assim, se eu vou passar hidratação ou reconstrução. Porque, às vezes, assim, nossa, você vai até ficar horrorizado, mas tem vezes que é uma vez por semana, porque não dá mesmo. E aí eu vou começar a ir lá com o trânsito, porque, assim, gente, é oleosidade, não é sujeira, sabe? Então, não é uma coisa que você vai falar, assim, que você é suja. É uma coisa, né, que é natural do seu corpo. E o cara, assim, consegue o máximo, sei lá. Eu acho que por isso, também, que meu cabelo não precisa tanto de que eu fique fazendo isso, porque eu lavo pouco. Exatamente. Então, eu tiro pouco nutriente dele. É. Então, eu consigo muito, assim. Agora, coisas também importantes. O que você mencionou? A hora de fazer exercício, qual o primeiro cabelo? Muito importante. Muito importante, gente. Porque, explica aí, velho. Então, o sal do suor, ele afeta muito o cabelo, porque ele abre o cutículo e deixa aberto. Dificilmente você consegue fechar, inclusive, com água. Não sei explicar porquê, mas eu sei que é horrível pro cabelo. Então, se você vai fazer qualquer atividade física... Deixa eu te explicar. Faz um coque e prende a ponta pra cima. Assim. Eu acho que fica tão fechinho, você não acha? Fica. Maravilhoso. Então, prende a ponta pra cima. Não deixa a ponta do cabelo encostar no suor. Isso eu aprendi, sabe quem? A Lila. Ah, eu vi o dia que ela falou isso. Eu lembro. Ela sempre fazia isso e eu nunca entendia como que ela suava todos os dias e não lavava. É. Então, eu comecei a fazer isso e... Eu mude a diferença. Então, sempre prende com a ponta pra cima. Com a ponta pra cima. Não deixa encostar no suor. E aí, pronto. Você não vai precisar lavar toda vez que você suar. Outra coisa. Praia e cima. Ótimo ter lembrado disso. Então, isso aqui é pra dia a dia normal. Você não vai pra praia ou pra piscina. Na praia, eu reconstruí meu cabelo todo dia. Eu reconstruía, nutria e hidratava. Todo dia os três? Todo dia os três? Eu senti que precisava. Porque eu chegava com o cabelo tão assim, poroso, tão ressecado. Porque eu gosto de nada muito. Eu não gosto de ficar só lá assim. Eu gosto de nada mesmo, né? Sereia? É. Gente, a gente mora. Vou pôr umas fotos minha aqui mergulhando. Pra vocês verem que eu sou sereia de verdade, tá? Estou tirando. Não, é só o cabelo. Não, não é só o cabelo. Mas eu era sereia antes de ter o cabelo de sereia. Agora... Agora tem que ser. Agora é assim... As sereias do bolo era o cabelo. Eu já assim. Já se sereia. Você acha? Você acha, Anny? Não, mas sim. Então, é... Eu senti isso. Mas eu acho muito importante isso. Você senti, sabe? Você lava o seu cabelo. Cada um é um. Então... Mas conta o que você fazia. Tipo, você... Eu fazia. Eu... Fazia. Eu lavava. Aham. Mas eu não lavava só com água, não. Porque o sal da vida no mar, ele entrava no cabelo de um jeito que precisava de alguma coisa pra tirar. Você não vai tirar com o shampoo, tá? Você vai tirar com o condicionador. E infelizmente, eu passava uma química do meu ali pra ajudar. Porque, assim, gente... Antes o mar era uma coisa, agora o mar é outra, né? Então, assim, não é só sal que tem ele, né? Tem muito metal pesado, tem muito... Muita poluição. Então, assim, realmente você tem que tirar tudo que tá do seu cabelo que não é dele. Então, eu fazia isso, lavava com o condicionador. De preferência, eu procurei o que não tenha parabéns, o petrolato, sal, qualquer químico pesado, assim. Sal... Lopo? Lopo ou Coboche, que são condicionadores de limpeza. Tem milhões hoje no mercado e muito, assim. Eu acho que toda marca já lançou o Lopo ou Coboche. Mas procurem veganos, por favor, que não tenham animais ou que não tenham produtos de ex-sofremento animal. Então, é isso. Eu lavava com o Coboche e, às vezes, eu não hidratava com fruta. Porque, às vezes, você tá em hotel, não tem como você ficar fazendo essas coisas. Então, realmente, eu comprava uma máscara, que seja mais naturalzinho e vegana, de hidratação. Outra... A nutrição não precisa, né? Que é o Lopoche, só mistura com a glicerina e acabou. E a reconstrução é o que você tem com a queratina vegetal. Você pode só diluir ela com um pouquinho de água e colocar no spray-dinho, no borrifador. E eu borrifava ela, assim, na ponta do cabelo, assim. E aí, ficava um tempinho, assim. Não era uma máscara, mas eu sentia que já ia reconstruir. E, enxaguava com o legado de maçã, assim, que eu levo sempre no borrifador. Por isso, enxaguava depois da reconstrução. Depois da reconstrução. Fazia a hidratação, a hidratação. Eu passava a máscara, um pouquinho de óleo de coco, ficava um tempinho, assim. Já agorrifava o queratina. Ah, entendi. Então, você fazia de qualquer coisa mesmo, né? É, bem rapidão, assim. Eu sentia que eu voltava da pele completamente. Sim. O cabelo completamente leso, assim. Eu acho que eu até gosto demais, assim, do cabelo. E piscina, a mesma coisa. A piscina não é tanto, não. Não é tão agressiva, não. Mesma? O cloro, então, você vai, principalmente, reconstruir, né? Porque ele afeta muito a fibra do cabelo. Mas, assim, você vai precisar passar um condicionador de limpeza. Mas, assim, né? No meu caso... Sim, é, e assim, gente. Não, é rotina. Não sei. Você seja triatleta, ou nadadora, ou surfista, né? Você tem que rever os seus... Então, você vai ter que ver o que funciona pra você, assim. Porque... É possível. Sabe? É possível cuidar do cabelo de forma natural. Seja lá o que você faça da vida, assim. Então, se você é surfista, você vai perceber o que o seu cabelo precisa pra ficar lindo surfando. Se você é nadadora, triatleta, assim, lá. Você vai, também, sentindo e percebendo, assim. Mesmo que você é surfista, triatleta, não todo dia. Mas, assim, isso que eu tô ensinando é o que eu descobri que funcionou pra mim, né? E que agora tá funcionando pra Raquel também. E que pode funcionar pra você. Mas, assim, não deixe de precisar e de se questionar, sabe? Porque eu vi que o body only não tava funcionando pra mim. Que era como considerar mais eticamente correto. Mas, assim, não tava funcionando. Então, aí eu entrei no cronograma capilar. Fui ver os grupos das meninas que faziam vários vídeos na internet. E vi que era, assim, puro produto químico. Mesmo que vocês... Que elas se livraram, né? Do formol, da amônia, dos petrolatos, dos parabéns. Então, assim, era muito produto químico que eu usava. E era todo dia, três vezes por semana. Então, assim, é irreal, né? Então, eu criei, assim, fui pesquisando, assim. Poxa, então, o que que tem na máscara de hidratação? Eu fui pesquisar, tem isso, tem aquilo. Então, eu fui chegando nesse resultado, assim. Então, é isso, sabe? Não deixe de pesquisar, de... De experimentar. Eu acho que a maneira mais eficiente de aprender e ver como que vai funcionar pra você é você fazer. Então, vai fazendo, porque vai fazer bem, vai funcionar. Mas você vai também, o processo também, eu acho, de autoconhecimento. Você conhecer, se conectar com o seu cabelo. Com o seu cabelo, né? Exatamente. Não dedicar aquele tempo, sim. Se você quer ter um produto grande, então é um pedaço de você, sabe? Então, não dedique isso pra um salão fazer por você, com vários produtos químicos, sabe? Pagando um absurdo por mês. Mas, acho que 15 minutos por dia que você tirar pra cuidar de você mesmo, eu acho que vai te apresentar outra conexão, vai te... Não sei, sabe? Eu acho que esse cuidado da mulher, esse autocuidado, ele é muito importante pra você entrar pra conexão com o seu sagrado feminino. Exatamente. E pra autoconhecimento, pra você entrar em contato com você, com a sua essência e você se cuidar, você tomar, tipo, o poder da sua vida, você se empoderar e não entregar o seu poder pra salões, pra produtos químicos... E isso vale pra tudo, né? Pra tudo. Com médicos, com nutricionistas, com qualquer outro profissional que você sabe. Tira a sua consciência e entrega a responsabilidade pra outra pessoa. Isso nunca vai dar certo. Não. Então, assim, estude, pesquise, coloque em prática, vê o que funcionou, o que não funcionou, o que pode melhorar e conta pra gente, por favor, o que a gente quer saber. Posso fazer um pedido? Claro. Vamos criar uma hashtag? Vamos. Então, assim, se você começou a cuidar de você, a mudar sua alimentação, a mudar seu estilo de vida, a sua conexão com o seu corpo e com o seu cabelo e quer, entrar nessa com a gente, coloque a hashtag Projeto Sereia, pode ser? Pode. Amei. Amei. Então, vamos virar sereias de dentro e pra fora. Exatamente, que é o mais importante. O mais importante é sereia, porque em todas as fases, nós femininos. Porque, gente, sereia é pra ser. Sereia é um ser que está em harmonia. Gente. Então, sereia, a sereia, ela é a vida do peixe. Ela não come o peixe. Não. Não come ele mais. Entendeu? Ela não come ele mais, porque ela é a vida dos animais. Então, ser sereia é um estalo de espírito que vem de dentro pra fora. E o cabelo faz parte do autocuidado que você tem com você pra você ser uma sereia. Mas é muito além do seu cabelo. Então, compartilha com a gente. O nosso convite é participar das com a gente. E ser sereia com a gente também. Vamos ser sereia juntas, virtualmente, pelo mundo. E assim, gente. A Grulia e o Belo Horizonte, eu também entrei pra Califórnia. E a gente se vê pelo mundo, sabe? O mundo é um lugar lindo, maravilhoso, pequeno. E é a nossa casa. Por isso que a gente tem que ter consciência de cuidar do planeta. Enquanto a gente se cuida de forma natural, em conexão, em harmonia com a natureza, a gente tá fazendo bem pra gente, a gente tá fazendo bem pros animais e a gente tá fazendo bem pro planeta, né? Então, a gente tá sendo a mudança que a gente quer ver no mundo. Que eu amo sempre. E esse é o objetivo, assim, da vida, sabe? É o despertar coletivo que tá acontecendo. Então, vem fazer parte com a gente. Projeto Sereia. Hashtag. Gratitão. Ai, adorei estar aqui. Muito obrigada. Ai, eu também. Gente, ela é linda, vai lá ver ela. Tem, vou deixar aqui na descrição, tá? Uns livros dela cantando mantras maravilhosamente bem. Que vocês vão ficar, assim, emocionados. Ela cantou no meu casamento. Tá, eu sou muito chica. Eu sou sereia famosa. Tá até na Globo, cantando em novela, cantando no meu casamento. Isso é que isso é. Eu que tenho gente cantando no casamento dela. Pois é. E agora ela tá aqui, compartilhando com você os segredos dela. Então, você também é chique. Coloque em prática, marque a gente e a gente se vê por aí. Veja mudança. Beijos.